Música Se você, amado, mentir do sol, não vai ajudar o que eu me ensino mais. Música 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 Aplausos Tiana, amiga, eu não acredito que você está aqui. Eu estava indo te visitar. Poxa, quanto tempo, minha filha? Como você está? Exato, como é que você? Bem, 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 eu não estou. Ando com uma dor muito forte na costa. É verdade. Na nossa costa tem duas. Eu pego em média que tem uma. Ah, isso é mal. Mal, mal, mal não vou dizer que é, né? Meu médico me deu dois dias em casa. Hoje fica dois dias em casa, de papo ar, descansando. Ah, isso é mal. Mal, mal, mal não vou dizer que é, né? Ai, mamãe, eu estou me dando seco. É limpa aqui, barra ali, cozinha colar. É verdade. Esses homens não podem ver a gente sem fazer nada, porque logo, logo, para a gente fazer. Ah, isso é mal. Mal, mal, mal não vou dizer que é, né? Coitado, vai. Ai, no meio desse chique puxa, passa na ginástica. Ó, duvidão, minha filha, eu não estou entendendo mais nada. É bom que foi mal, fiquei em casa. Defeito. Defeito, por quê? É bom, porque eu fiquei livre do meu chefe por dois dias. Mal, 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 mal. Mal, porque eu tenho que ficar bem tendo essas filhas de uma puta mente tensa. Ó, duvidão, quer saber de uma coisa? Mas o diabo não é tão bom. Mas ser carregado não é nada mais. Aplausos. 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 Aplausos.